Música Depois de exatos seis meses distantes, os professores voltaram a entrar em sala de aula hoje. A recepção calorosa antecedeu a reunião preparatória para a volta às aulas que vai acontecer no próximo dia 22. Chegamos até a ficar emocionados porque nós tínhamos visto nas plaquinhas, estavam sentindo a nossa falta, vocês são importantes, isso para a gente levantou autoestima, a gente sabe que foi um momento muito difícil. Nós preparamos uma colhida, uma colhida calorosa, uma colhida afetuosa, realmente para agradecer todo o empenho nesse período de aulas remotas, agradecer toda a dedicação, todos se superaram. Se ajudaram, cooperaram com os outros. Sabemos que temos muito a fazer ainda, mas o nosso grupo nos surpreendeu. Noronha será a primeira localidade do estado de Pernambuco a ter a volta das aulas presenciais. Essa retomada será gradual, começando com os alunos do ensino médio, na outra semana os alunos do fundamental anos finais, depois anos iniciais e por fim, em outubro, as crianças da educação infantil. Desde o final de maio, não há casos de contaminação comunitária na ilha.